Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade às informações que deverão conter dentro do teu laudo de inspeção predial. Então esse vídeo é feito especialmente para você que é engenheiro e arquiteto, que trabalha especialmente com inspeções prediais em edificações da tua região. Então se você já gostou desse tema, deixa teu like, se inscreve e clica no sininho, tá bom? Então vamos lá. Gente, no laudo de inspeção predial é necessário ter a informação da data base do laudo, o solicitante, qual foi o condomínio, por exemplo, tá? Que no caso é em nome de pessoa jurídica, o nome do síndico e os dados dele, que é nome, CPF e residência, o objeto da vistoria, o local da avaliação, que eu particularmente coloco a localização georreferenciada, o objetivo, que no caso é atender a lei número tal, que no caso você coloca da sua região, a lei número tal de inspeção predial e por fim a finalidade no laudo de inspeção predial, que no caso é a determinação das condições físicas de segurança e salubridade daquela edificação. Então é isso, gente. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Também quero te convidar a conhecer os nossos outros vídeos que estamos falando sobre essas informações imprescindíveis que devem conter dentro do laudo de inspeção predial. Então é isso, gente. Também conheça as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Um abraço, um brinde ao teu sucesso e até o próximo vídeo.